Paranides Beija, beijou, que calor, que calor Sorria que é de graça Eu tô no bolo, no bolo, é to no meio Meu coração acelerou, ficou sem treio Eu tô no bolo, no bolo, eu tô amil Se alegria no pelo, santo globo Eu tô no bolo, no bolo, eu tô no meio Meu coração acelerou, ficou sem treio No bolo, no bolo, eu tô amil Se alegria no pelo, santo globo Oh, vai passar, tá passando, já passou Corre, corre, vai em cima e vai no pique do motor Vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina, combustível é o nosso amor No corredor, sem euforia Veja, beijou, que calor, que calor Sorria que é de graça Eu tô no bolo, no bolo, eu tô no meio Meu coração acelerou que tô sem freio Eu tô no bolo, no bolo, eu tô amigo Deleguiado pelo som do trio Eu tô no bolo, no bolo, eu tô no meio Meu coração acelerou que tô sem freio No bolo, no bolo, eu tô amigo Deleguiado pelo som do trio Oh, pra passar, tá passando, já passou Não precisa de gasolina e combustível, nosso amor Pra passar, tá passando, já passou Corre, corre, vai em cima e vai no pique do motor No corredor, tem euforia Beija, beijou, que calor, que calor Sorria que é de graça Eu tô no bolo, cholo, eu tô no meio Meu coração acelerou, ficou sem freio Eu tô no bolo, no bolo, eu tô a mil Teleguiado pelo som do trio Eu tô no bolo, no bolo, eu tô no meio Meu coração acelerou, ficou sem freio No bolo, no bolo, eu tô a mil Teleguiado pelo som do trio Teleguiado, teleguiado Teleguiado pelo som do trio